No CADJAR, com tração às quatro rodas, o interruptor na consola central permite ao condutor escolher um dos três modos de transmissão que se adapta às suas necessidades. O modo selecionado aparece no quadro de instrumentos. O modo de tração a duas rodas é selecionado ao girar o seletor para a posição 2WD. O testemunho 2WD assente-se no quadro de instrumentos. O modo 2WD utiliza apenas as rodas dianteiras durante a circulação, em estradas, em boas condições e para otimizar o consumo de combustível. Para sair do modo 2WD, o condutor deve girar o seletor para a posição Auto. O modo Auto distribui automaticamente o binário do motor entre os eixos dianteiro e traseiro com base nas condições de tração e de velocidade do veículo. Isto assegura o melhor compromisso entre o consumo de combustível, força de tração e comportamento em estrada. Está adaptado a qualquer tipo de estrada, principalmente quando há aderência variável. No modo Auto, o veículo funciona em modo de tração, passando automaticamente para o modo 4x4, quando as condições de aderência são más. O modo de tração às quatro rodas é selecionado ao colocar o interruptor para a posição LOCK. Em seguida, o interruptor volta à sua posição inicial. A luz indicadora de 4WD, LOCK, assente-se no quadro de instrumentos. E o binário é distribuído uniformemente entre as rodas dianteiras e traseiras. Este modo é recomendado em condições de fraca aderência, como sejam pisos com neve, lama, terra e areia e a baixa velocidade. Ao conduzir em pis instável, no modo LOCK, é recomendável desativar o modo ESC através do botão no lado inferior esquerdo do painel de bordo. Apenas se mantém ativa a função de travagem roda-a-roda, travando a ou as rodas que deslizem, e transferindo o binário do motor para as rodas com a maior tração. O modo de tração às quatro rodas é desativado ao colocar o seletor novamente na posição LOCK. No modo LOCK, a tração às quatro rodas volta ao modo AUTO quando o veículo ultrapassa os 40 km hora. Se houver alguma avaria no sistema de tração às quatro rodas, o veículo assume por pré-definição o modo 2WD. Se houver alguma avaria no sistema de tração às quatro rodas, o veículo assume por pré-definição ou 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 por pré-definição.